Bom dia, amigo Inácio. Aqui, rapaz, eu moro aqui na rua Alcindo Salustiano. Essa rua aqui fica por causa aqui do ginásio, desse porta aqui do Pazinho Maria. E já faz aproximadamente 40 dias que nossa rua não recebe água. Não sabemos qual o motivo. Esse lado da rua aqui, Inácio, aqui na rua Alcindo Salustiano, e Alcindo Salustiano, faz mais de 40 dias que não tem água. É interessante porque foi colocado, no tempo de Adelson, foi colocado um registro aqui para solucionar essa problemática da água. Estou colocando aqui esse registro aqui, mas até o presente momento, quando foi colocado o registro, não faltava água. Foi colocado esse registro para solucionar o problema de água aqui no nosso setor. É um setor alto. Fica aqui por causa do ginásio de esporte do Pazinho Maria, na rua Alcindo Salustiano. Quando foi colocado esse registro, foi resolvido o problema de água. Mas depois de dezembro para cá, de dezembro até hoje não se foi mais aberto esse registro, ou se foi fechado e não foi mais aberto, e não tem mais água nas torneiras aqui. 40 dias hoje sem água, e essa é a situação aqui na rua Alcindo Salustiano. Aqui, torneira aqui, como sempre. Nada de água. Quer dizer, a gente paga aqui o papel. Tem direito a água, a água tem, não está faltando, mas infelizmente não está vindo. Não sei porquê, qual motivo. Se fecharam ali o registro, ali. E não abriram mais, né? E só promessas que deram para a gente. A gente liga para a CAERN. Liga, eles apenas dizem que... que vai solucionar, que vai... que vai contactar a equipe. E essa equipe nunca... nunca... vem aqui resolver o problema, né? A gente está cansado de promessas, a gente quer a solução. aqui na rua Alcindo Salustiano, aqui no Paizinho Maria, na parte alta, aqui do bairro.